Para minha liberdade, querido Marcos. Para a família, amigos. Oi, meu amor, como você está? Oi, tia. Rainha. Para minha irmã Beatriz. Começa agora Pílulas de Afeto, um programa em que mulheres em situação de cárcere exponham em palavras os seus afetos. Meu querido anjo da guarda, gostaria que soubesse que meu amor por você pode não ser o mais perfeito, mas com certeza é o mais sincero. Saiba também que sou orgulhosa por te ter como minha irmã, pela fortaleza que você é, de aguentar passar fome e frio, necessidades básicas no sistema e ainda assim permanecer de pé. Por você sentir saudade do mundo, de mim e de tudo que já vivemos juntos. E junto com nossa família, onde nos sentimos felizes e seguras. E o mais triste é que precisamos vir parar aqui, atrás das grades, para descobrir tudo isso. Tudo isso foi simplesmente destruído pela ganância. Algo que parecia ser tão sólido, destruído pela força medíocre do inimigo, que poderia muito bem ter perdido se tivéssemos sido mais fortes. Se eu tivesse sido mais firme com você, talvez você não estivesse aí. Talvez, se eu tivesse sido mais firme com mãe, talvez eu não estivesse aqui. Ou talvez estivesse, já que tinha tanto para aprender. E Deus não faz ou permite nada por acaso. O acaso não existe, nós sabemos disso. Tudo é parte de um plano divino, muito maior que nossa capacidade pequena e complexa de entendimento. Por isso, meu anjo lindo, te agradeço por ser minha irmãzinha. Mesmo sendo mais alta do que eu, Te agradeço por ter me ensinado tanto. Por buscar tanta força em mim. Pois isso me mostra que preciso me manter firme e forte. Pois como vou te dar o que eu não possuo? Te amo nesta ou em outras vidas. Neste ou em outros mundos. Não importa. Tudo é simplesmente ou incalculavelmente amor. Amor que vem e pertence a Deus. S.L.C. Pílulas de Afeto é um projeto que aborda a afetividade junto a mulheres que se encontram no sistema prisional. É uma ação desenvolvida pela Secretaria de Segurança Pública por meio do Programa de Inclusão Social de Egresso do Sistema Prisional em parceria com o Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto. A Cidade de Segurança Pública A Cidade de Segurança Pública